O João Ferraz perguntando se alguns livros já foram publicados com capa e mudaram com o tempo. Sim, sim. Eu pus na nossa página no Face, escreva seu livro no Facebook, uma postagem de várias edições de Alice no País das Maravilhas, completamente diferentes uma da outra. Alice no País das Maravilhas tem 150 anos de tempo, é um livro realmente clássico, já está no mercado há mais de 150 anos. Então já teve muitas e muitas edições, e você tem lá várias ilustrações, várias capas completamente diferentes, inclusive você vê que muda a compreensão do livro conforme a época, muito interessante. E, com certeza, se um livro muda de editora, ele muda de capa, ele muda de design, ele muda de tudo. Cada editora quer dar a sua marca, né? Quando a gente vê autores trocando de editora, quem que trocou aí em briga? Ah, o Luiz Fernando Veríssimo mudou de editora, quando ele mudou, trocaram tudo. Clarice Lispector, quando a obra dela foi comprada, foi para Roco, mudou o design completamente. É muito comum que as editoras mudem, sim, com a leitura que elas entendem que aquele livro merece, que aquele autor merece. Tá?